E aí 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 Mas que porra? O que tá fazendo? Sai da frente! Sua puta! Eu tava assistindo! Aquilo é uma câmera? Você... Que que é isso? Por que tá me dando isso? Você tá gravando, é? Oi! Eu sou Fadiga! Tá falando com quem? E este é o Shin! Não me toque! E você está assistindo? Dois amigos jogam videogames juntos! Ei! O quê? Não, não! Não fala isso! Hoje nós vamos jogar um joguinho chamado Frenzy Um jogo desenvolvido em 1983 pela companhia Unibang A Unibang era propriedade de... Eu não vou jogar isso! Esse jogo é chato pra caralho! Ma... Ma... Ontem você disse que ia jogar! Isso e porra nenhuma! Tu tá mentindo! Disse sim! Lembra? Quando você disse pra eu vestir aquela fantasia de fada ontem Só que daí eu disse que eu não queria Mas você disse pra eu fazer de qualquer jeito porque... Tá bom, tá bom! Cala a boca que eu jogo! Ah... Hehe! Bem nós iremos editar essa parte depois... Né? Tá bom! Você precisa escolher o seu personagem antes! Tá bom! Deixa eu ver... Bom! Então eu vou jogar esse gostosão bem aqui! Ei! Olha! Aquela dali parece com você! Ei! É verdade! Eu acho que eu vou escolher ela! Tá bom! O que que eu faço agora? Bem! O objetivo do jogo é você destruir o máximo de prédios que puder antes do tempo acabar! Hã! Tá bom! Hã... Isso já tá chato! Quando é que eu vou pegar uma lança-granadas ou um lança-foguetes ou algo assim? Ô filha da puta! Mas que porra! Hã? Mas o que foi que eu fiz? Não! Não é você! É esse pau no cu que atirou em mim! Ora! Então mata ele ué! Hã! Eu... meio que já sabia! Uou! O que foi? Você... pode comer pessoas nesse jogo? Foda! Hã! Sim! Você pode! Agora me ajuda a destruir aquele prédio ali, tá? Hã! Você está presa dentro do prédio! Não se preocupe que eu vou te dar uma mãozinha! Sim! Não! Você não pode sair por aí comendo civis! Olha que ela é bem gostosa, hein! Hã! Sim! Ela tinha uma vida! Tinha filhos! Hã! Ela é uma MQE... Sim! Uma mamãe que eu comeria! Xim! Me ajuda a destruir esse prédio que tempo vai acabar logo! Tá! Eu já tô indo aí! Eeeeeeey! Hã! Iiii! Eu acabei de bater você igual a puta que você... Fala com isso, Xim! Isso não tá ajudando! Não seja assim porque eu deixei de comer pessoas pra isso! Oh não! Fadiga, toma cuidado que tem um tanque de guerra vindo até aqui! Não se preocupe que eu dou jeito nisso agora! Ah, sim! Isso era suposto pra ser um jogo cooperativo! Me parece que você está com... sede! Não! Ué, o que aconteceu com você? Você morreu? Não... não, eu só voltei pra minha forma normal Ah, entendi Vem aqui! Não! Vem aqui! Eu quero você dentro de mim! Vem se sai de perto de mim! É! Eu sou o rei do Frenzy, sua puta! Eu acabei com você completamente! Gole! É, igual eu engoli você! Ah, fadiga? Bem, parece que você está com sede de novo, fadiga! Não! Não! Para, gente! E aí E aí E aí Amém.